Ai que legal, um grupo de amigos explorando, o que será que a gente vai encontrar? Uma mesa? Uma praia? Ai ai, tô de saco cheio, encontramos de novo uma planície Cadê a Coca-Cola? Ai, ela é tão radical Esse é o lugar perfeito para criar outra casa de merda Ô Steve, vou te falar, ficar construindo casinha e abandonar não vai dar não, vamos ficar em uma e ficar de boa Não Esse lugar é perfeito, tá cheio de árvore e tem uma lavinha lá embaixo nessa ravina O Steve estava certo, a ravina era grande, mas o que era ainda maior era o segredo sombrio de quem viveu lá dentro por décadas e décadas Vamos construir a casa Certo, vamos lá, só mais um bloquinho aqui e... Ai, uma abelha! Relaxa, ele é amigável O que que tá caindo dela? É só, pôlen Tá bom É, ele só tá espalhando sementinhas por toda a sua sala Que? Certo gente, eu vou fazer um jeito pra gente fazer uma farm e ter comida pra sempre Meu Deus, um cavalo branco! Oi amigão! Apenas, aceita, meu carinho! Pega essa maçã! Ok, agora vamos! Não dificulta as coisas! Como você tá se tornando um fazendeiro agora Eu vou te dar um presente? Uh, inchada de diamante! Uh, inchada de diamante! Clássico! Uau! Ai meu Deus!